LG BNB não para, barilha não volando, tô no camarote, olha o preto que eu achei, meteu o bigodinho fininho, né, Breno? Ainda, porra? Casado sou de... Sou casadão Casadão, Breno? Tá falando firme Porra, ainda, mano? Ah, aquela parada Ela tá aqui, ela? Ainda, tá ali embaixo, lá, ó Cheia de marco É isso aí, é ele, porra, é isso aí A Zé, vê ela, porra Caralho Solta essa piranha que tá dentro de você Não, 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 não Solta Não, não, não Solta Aí, olha aí, ó Olha a brega que eu achei Cara de salpada, né Que isso Tá casada, solteira Solteira Tá na brisa pra negócio Pra negócio É Belíssima Vai dar uma mordidinha hoje? Ainda Daquela, com certeza Piranha, né Pega, piranha, pega 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 Olha a barulha É isso